Olá, sejam muito bem-vindos ao programa dessa segunda-feira e hoje nós começamos falando sobre um assunto muito interessante. Você sabia que a voz também envelhece? Pois eu estou com a fonoaudióloga Maria Adelaide Negreiros e que vai nos falar hoje sobre o envelhecimento da voz. Não, a gente quer morrer, né? Não, não precisa. Como é que a voz envelhece, Maria Adelaide? É uma grande questão. O envelhecimento, às vezes, a pessoa, hoje em dia, nós temos idosos que malham fazer exercícios e você não dá a idade que as pessoas têm. É verdade. Não é? E a voz trai as pessoas. E tem como exercitar? Rá tem como exercitar. Então a gente vai falar no telefone e ninguém vai poder dizer a idade que a gente tem. É verdade. E mais do que isso, a voz, ela acontece na prega vocal, é o músculo vocal. Então, como músculo, ele envelhece também e ele fica arqueado. Por isso que a voz do idoso é meio soprosa. E é muito importante que toda essa musculatura que está envolvida seja trabalhada. Claro. Porque você deixando a laringe mais baixa, com o envelhecimento, toda essa musculatura desce. A língua desce, né? Fica flácida. E essa musculatura daqui também abaixa. Isso a partir de que idade começa a acontecer, Maria Adelaide? Isso varia. De pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa. E o Charles Arnavour é um cantor que tem uma voz jovial até hoje. Certamente ele deve ter uma fonoaudiologia. Pois é. Gente, assim, eu estou tão encantada com esses assuntos que a Maria Adelaide tem nos trazido toda semana, porque a gente não ouve falar disso. Não, não. E por que não se ouve falar disso? Pois a fonoaudiologia, ela trabalha eminentemente com exercícios. E os exercícios não tem nenhuma multinacional que vá atrás. Essa é a minha teoria. Que vá conseguir dar um suporte. Claro. Então exercício é uma coisa que a pessoa faz. Então não é remédio. É só exercício. Exercício. É exercício. E também maneiras que você não tem noção de que usa de forma errada a voz. Por exemplo, o pigarro. A pessoa faz... Tem pessoas que quando sentem alguma coisa na laringe... É um tremendo ataque. Porque machuca a musculatura vocal. Então essas orientações de como você pode proteger a sua voz, como você pode deixar essa musculatura melhor, não ter uma voz de velhinho, que passa também pelos articuladores, lábio, língua. Então é muito importante que se trabalhe essa musculatura. E tem pessoas que vivem da voz. Exato. Você é uma que tem uma... Que medo! Você é uma mulher que passa a informação através da sua voz e usa o seu sorriso, a clareza da maneira de falar, a precisão, todo mundo entende o que você fala. Então essa musculatura precisa ser trabalhada. E a identidade vocal. Uma coisa que acontece muito no consultório, que as pessoas chegam para mim e dizem assim, mas não estão me reconhecendo com a minha voz. A minha voz não me representa. Porque eu sou uma pessoa jovial, mas a minha voz não passa isso. Então isso pode acontecer também com pessoas, tu diz assim, jovial no sentido de atividade. Exatamente. Mas só vai acontecer a partir de uma determinada idade, em função do envelhecimento e da flacidez da musculatura. Mas também, Carmen, tem uma coisa muito importante. Você poder se conhecer, ter a consciência da informação que a sua voz pode passar. Tem pessoas que falam e parecem que elas estão zangadas quando elas não estão zangadas. Porque é a maneira de falar e ela não se dá conta. E as pessoas reagem àquilo que elas estão ouvindo e as relações ficam mais truncadas também. E tu sabe, Maria Adelaide, assim, eu imagino que a gente acaba não percebendo. Porque é um processo gradual, não é? Sim. Porque a tua voz mudou. Agora, as pessoas que te cercam e que convivem contigo, percebem. Ou te telefona e não entendem o que tu diz. Sim. E eu acho que essas pessoas que estão à volta, seja filhos, irmãos, eu acho que eles têm que dar o toque, não é? É, é verdade. Porque a gente acho que não se dá conta. Só que como não é conhecido que há possibilidade... A gente não sabe que existe uma solução. Arranquei a mandíbula. É. Que existe possibilidade de trabalhar essa musculatura, as pessoas ouvem a voz que vai ficando soprosa, as pessoas engasgam. Eu, honestamente, não sabia que tinha uma solução. Pois é, pois é. Quase ninguém sabe que pode se trabalhar. Aqui, eu já mostrei da outra vez, líquido nessa região, né? Depósito. Por que fica líquido nessa região? Porque a musculatura fica flácida. E aí, começa a depositar em valécula e seipiriforme, saliva. E aí, entra saliva e a pessoa... Então, são questões que, com o exercício, podem ser trabalhadas. Bom, agora nós estamos falando de pessoas que não têm nenhuma doença, não é? Sim. Existem pessoas que têm doenças degenerativas e que isso vai comprometendo... Sim, verdade. ...a voz, não é? Porque a laringe... Não tem como tratar. A laringe, a principal função da laringe é proteger o pulmão. Mais do que a questão da voz, a primeira função da laringe... Então, isso é a proteção. É a proteção do pulmão. O músculo vocal é a última portinha que tem para a entrada do pulmão. Então, quando penetra alguma coisa, o que nós fazemos? A prega vocal tenta expulsar aquilo que iria entrar no pulmão, porque o nosso pulmão foi feito para ter ar e não saliva, não pode ter alimento. E a prega vocal, esse músculo vocal, a principal função dele é proteção do pulmão. Então, quando o idoso tem uma prega vocal arqueada, ele vai tossir, mas ele não consegue ter a mesma eficiência. Claro, e que pode fazer com que ele se engasgue. Aspire, engasgue, aspire e possa ter pneumonia por aspiração. Então, trabalhar a musculatura vocal é fundamental para uma saúde, para uma qualidade de vida. E também para as relações, para que você possa se comunicar, para que as pessoas possam te entender e você se sinta representada com a tua voz. Me diz uma coisa, Maria Adelaide, como é que a gente faz para detectar que precisa fazer esses exercícios já, que já está na hora de fazer? Ou a gente já começa fazendo antes como prevenção? O que você pode notar? Se a voz começa a falhar, se você começa a ter uma pequena roquidão, se você começa a sentir que tem saliva parada, a voz molhada. A pessoa, às vezes, vai falar, sente que a voz está molhada. Vamos botar a mandíbula, não? Ninguém merece ficar sem mandíbula. Sem mandíbula, não. O problema é quando tem a mandíbula e a papada cai aqui, porque a língua está quase, daí ninguém merece. Ninguém merece, né? Bem, mas... Mas são tudo coisas que a gente consegue resolver com a fonoaudiologia, não é? Trabalhando a musculatura. E parece mágica, mas não é. Porque é como se fosse uma academia. Tem que fazer o exercício. Não adianta fono chegar, diagnosticar qual é a musculatura, o melhor exercício para aquela pessoa. Mas a pessoa não fazer o exercício, ela vai ter que fazer. Só que eu sou uma excelente estimuladora. Eu consigo transformar isso em uma coisa divertida. E aí a pessoa se estimula para poder... Eu tenho no consultório um programa americano de análise acústica. Quando você for me dar o prazer da sua presença... Boa, vou ter que fazer, porque... Eu vou fazer análise acústica. Como é que eu não vou fazer? Eu vou fazer análise acústica da tua voz. E aí você vai poder ver, de uma forma muito elaborada, como é que a sua voz funciona. Sabe, Maria Adelaide, uma coisa que é muito curiosa, que eu percebi quando eu comecei a fazer o programa, eu meio que não reconhecia a minha voz. E todo mundo me diz isso. Porque vem gravar pela primeira vez, assim... Aí eu odiei a minha voz. Eu não pensei... Engraçado como a gente se percebe diferente. Porque você falou uma coisa muito importante que eu ia esquecer. A gente ouve a voz, a nossa voz, nós ouvimos também pela via óssea. Então, o som que a gente produz, nós ouvimos na forma da via aérea, como os outros nos ouvem. Mas nós também temos uma via óssea, o som passa pelo osso. Então, quando eu estou falando, passa pela mastoide, que é um osso aqui. E a gente ouve o som da gente. O surdo, por exemplo, ele ouve pela via óssea. Ele sente o ritmo, de acordo com o nível de perda auditiva, pela via óssea. Ele consegue, entre aspas, ouvir. Então, isso faz com que a nossa voz soe diferente para nós do que quando a gente ouve a nossa voz gravada. É muito estranho. É lindo. E isso é importante, que a gente consiga ter essa consciência e conheça a nossa própria voz, para que a gente possa aproximar o mais verossímil possível a nossa intenção comunicativa daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está produzindo. E é impressionante como tem pessoas que têm uma voz mais marcante e outras não, não é? Sim, exatamente. Sabe que seguido me acontece, assim, de eu ir a algum lugar, de eu estar num supermercado e a pessoa dizer, ah, eu conheço essa voz. A gente marcar pela voz, não é? Exatamente. E também aquela propaganda do vocês conhecem o meu cabelo, mas a minha voz continua a mesma. É bem isso. Você pode ter uma mulher muito linda. Continua a mesma se a gente fizer os exercícios com uma fonoaudióloga. Senão, não vai continuar a mesma. Não continua a mesma, exatamente. Tudo na vida há um desgaste. A musculatura no envelhecimento, ela também desgasta, mas dá para recuperar. Não, e é impressionante como isso mexe também com a autoestima das pessoas, não é? Porque quando tu não é compreendido, ou as pessoas dizem, ah, não estou entendendo nada do que tu está falando, elas não sabem o quanto elas estão mexendo na autoestima daquela pessoa. É verdade. Então, acaba sendo uma bola de neve, não é, Maria Delante? A comunicação, o ser humano, é um ser de relação. Com certeza. Conseguir se comunicar, conseguir passar para o outro o mais próximo possível. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, é uma maneira de você não estar sozinho no mundo. Com certeza. De você se aproximar do outro, conseguindo se expressar melhor. E a voz é um meio muito importante. É, isso. E quando a pessoa sente que ela não está sendo compreendida, que ela fica com problemas de autoestima, isso é como se fosse uma bola de neve, gente. A pessoa acaba se isolando socialmente, não é? Acaba se deprimindo, envelhecendo realmente, não é? Então, se a gente tem solução para tudo, não tem por que deixar acontecer. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, bem-estar, não é? Que é isso que mantém as pessoas jovens, não é? É isso aí, gente. E quem quiser, então, conhecer melhor o trabalho da Maria Delante, ela faz um trabalho incrível, como vocês podem ver. Porque ela está nos trazendo coisas que eu tenho certeza que muitos de vocês também não tinham conhecimento assim como eu. mas tem tratamento e o tratamento se faz com uma fonoaudióloga, não é? É. Endereços, telefones aqui no GC para maiores informações. E você que tem pai ou a mãe que estão chegando nessa situação, eu acho que é um dever dos filhos oferecer uma qualidade de vida melhor. E se quiser também aprimorar, inclusive na questão profissional, uma pessoa que se comunica melhor. E precisa encostar mais a voz. Exatamente, um profissional que chegou ao comando e ele tem uma voz que não consegue impor segurança à equipe, ele precisa trabalhar dessa voz também. E é para isso que a gente tem os fonoaudiólogos maravilhosos para realizarem esses trabalhos. Maria Delante, super obrigada por hoje. É claro que semana que vem ela está conosco de novo. Vamos falar de bruxismo? É um grande problema. Não, e é um dos males dessa geração tão tensa, tão estressada, não é? Exatamente. É isso aí. Então semana que vem bruxismo. Tchau, tchau. 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 Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Hora de Eudora aqui no programa e claro que a nossa consultora de beleza já está aqui a postos. Ana, o que veio hoje? Veio hoje, alguns itens, alguns kits de Natal que Eudora montou com um lançamento e os kits que a Ana, representante, monta para você. E que a gente ama. Vamos falar primeiro do lançamento Eudora. É a coleção Kismi. O que é essa coleção? É um batom, uma loção hidratante e um perfume. Ela é inspirada nesses dois batons que eles estão em Eudora, desde que a Eudora entrou no mercado, o Cabernet e o Rosa Marcante. Eles lançaram então a coleção Kismi Cabernet e Kismi Rosa Marcante. A gente tem que comprar o conjuntinho completo ou pode comprar securado? Não, não. Os kits são mais para sugestão. Sugestão, exatamente. Tu pode montar e ter os presentes. Deixa eu cheirar, Ana. Esse é o Cabernet e esse o Marcante. Eu adoro os frascos de Eudora, que são muito bonitos. É, eu devo dizer, meninas, que se aprecem, porque é uma edição limitada a princípio e eu já estou, assim, digamos, com o estoque. Gostei mais do roxinho. É, isso varia muito. Esse aqui é um pouquinho mais doce, o Rosa Marcante e o Cabernet é mais... Sabe que esse aqui, assim, me lembra infância, aquele picolé de um? Não é? Exatamente. É, e eu devo lembrar para se apressarem, porque como é uma edição limitada, os estoques do Brasil estão acabando. O que temos aqui? Aqui. Aqui nós temos o Lumes, que é um perfume de Chambiú, Amor. Esse, como diz, Lumes Amor, que é da coleção Lumes. E eles lançaram um estojinho com o sabonete líquido. Ai, esse perfume. Maravilhoso. Esse perfume, gente, esse eu tenho assim lá. Maravilhoso. Eu gosto de, antes de dormir, botar no perfume, você vê? Ah, isso é bom. Então, esse aqui tá fechado. Esse é um sabonete líquido, igual o perfume. Igual o perfume. Tá? Depois, a gente vem aqui, ó. Esse batom da Lip Deluxe de Eudora, que é o batom mate. E os batons de Eudora fazem maior sucesso, não é? Faz. Olha, batons assim, são campeões de vendas, são bremedíssimos. E vem com chaveirinho chá de Eudora. Ai, que amor. Esse kit eu montei. Esse kit eu montei, com desconto especial, que é o Eudora. Não dá, mas eu dou. Mas tu dá. Eu dou. E com a Ana é tudo a pronta entrega, gente. Isso que é muito bom. Aqui, o outro, com o espelho de bolso de aço escovado duplo, né? Junto com o batom, também um campeão de vendas, Perfect Nude. Esse, isso aqui eu também montei, esse kit. Também com desconto especial. Esse Perfect Nude é maravilhoso. Ele é um batom vendido. As três necessaires, essas necessaires são muito legais, gente. Pra bolsa, pra viagem. E uma intermediária, as que vai pra uma festa, pra levar alguma coisa a mais e tal. Bom, passando pra cá, a gente tem a linha floral, o lançamento da flor de amêndoas. Lavando a flor de amêndoas, que é o sabonete líquido pra você ter no banheiro. No lavabo, né? No lavabo, no banheiro. E um creme, que parece uma manteiga de cacau. Ultra hidratante de aflorar. É muito bom. Esse também. Esse é um estoujo que eu criei os dois. Ah, é bem estoujo. Sim, faz um bom. É, faz um kit, eu vende, você compra e dá dois presentes. Dependendo da pessoa, da situação. Lembra as dicas de como a gente dá presente, né? Depois, a gente vem pro kit sucesso. Por que que se chama kit sucesso? Esses quatro produtos aqui foram os mais vendidos no ano 2017 em Eudora. Que é o batom mat fixe púrpura maravilhoso, o lápis retrátil preto de Eudora, o lápis universal de sobrancelha. Aquele que tá assim. Sim, que é maravilhoso que eu fiquei e fui assaltada e levaram toda a minha maleta Eudora de maquiagem. Não tem problema. Dá pra acreditar nisso, Ana. Acreditar dá, porque eu entendo, mas a gente repõe. Tudo indo, tudo indo. E esse pó, que é o pó bronze esplendor, que é aquele que eu falei pra vocês. Quem quiser olhar uma dica da Bruna Malheiros, a blogueira no YouTube, onde ela pega com esse pozinho, ela faz contorno facial, iluminação, blush, ainda faz o contorno dos olhos, gente. Esse é um dos mais vendidos. Uou. Aí a gente vai pro último. Lá no cantinho, Eudora lançou um estojinho que é um amor. Aí eu adorei esse estojinho. Olha que mimo, gente. Ele é mimoso. Às vezes tu não sabe o que vai dar pra alguém, e ele vem aqui pra arrumar uma pinça, uma lixa, um cortador de unha e uma, como a gente chama, pra empurrar a cutícula. E vem um estojinho assim. Que é uma graça. Que é um amor. E junto você pode escolher as cores do esmalte que estão disponíveis em Eudora. Que é o vermelho, o roxo, o nude e o violeta em cor. Arrasou. Gente, dá pra desmontar tudo. Dá pra dar um esmalte. Dependendo da situação, da empresa, se ela é uma empresa. Sempre lembrando daquelas dicas. Cuidado com quem você vai presentear. Claro. A gente nunca pode esquecer isso, né? Cuidado. Sempre com, vamos dizer assim, vendo quem é a pessoa, se conhece, se tem intimidade. A pessoa tem que se identificar com quem ela vai ganhar, não é, Ana? Exatamente. E isso é que é bacana, gente, no trabalho da Ana. Porque a Ana, além de trazer todos os produtos à pronta entrega, ela dá uma verdadeira consultoria. Porque tu aprende a usar cada produto pra poder tirar o melhor dele, não é, Ana? Exatamente. E ela vai até você. Tem coisa melhor? Não tem, né? Não, é o que as clientes pedem. Ela vai até você. É muito bom, né? Foi muito bom, sabe? Sexta-feira eu recebi, exatamente, uma cliente me disse assim, num escritório, são quatro clientes. Que coisa maravilhosa quando tu veio aqui no intervalo, porque eu vejo tudo, eu escolho e tu me entrega na hora. Tem coisa melhor? Não tem, né? Aninha, super obrigada por hoje, mas semana que vem é claro que a Ana está conosco. Quando a gente pensa numa estofaria bacana, que faz um trabalho maravilhoso, a gente não pode pensar em outra que não seja a estofaria dentro dele. Pra mim, assim, ó, é a melhor estofaria aqui do Rio Grande do Sul. Porque além de estofar muito bem, vocês fazem um capitoneio como ninguém, trabalham com couro como ninguém, não é, Joyce? Bastante. E também restauram móveis, gente. Deixa o móvel, assim, novo. Novo. Não é, Joyce? Bom, e hoje nós queremos falar em especial daquela cadeirinha diretor da Lilian, que nós mostramos aqui no programa. E que a cadeirinha diretor é um grande coringa, tu tem ela fechada, tu abre ela em qualquer lugar, não é? E muita gente tinha uma cadeirinha diretor em casa. E tem ainda, né? Olhem como é que ficou a cadeira da Lilian. Ficou um luxo, né? Ficou maravilhoso. Eu adorei, adorei. Lilian, olha como ficou linda a tua cadeira. E foi feita toda a parte madeira, não é, Joyce? Toda a restauração da madeira. Foi colocado couro no assento e no encosto. E foi colocado uma espuma no assento e no encosto. O couro foi colocado dos dois lados, tá? Pra ele ficar bem grosso. Não, ela ficou perfeita. E Lilian, eu sei que tu viesse por indicação do programa. Eu quero saber, aprovou a Estofaria Venturini? Com certeza aprovou, não é, Joyce? Quando eu fazer a outra, inclusive. É, e a gente fica muito feliz de dar essas indicações pra vocês, que são indicações muito verdadeiras, não é? Porque eu tenho a minha casa quase toda feita pela Estofaria Venturini. É. Não é? A gente até já mostrou algumas coisas aqui. E amo o trabalho deles. Sou fã de carteirinha do trabalho deles. Vocês têm comprometimento. Vocês entregam na data que prometem. Sempre. Não é? Se a gente não pode vir, eles vão até a gente. A gente não se preocupa com tecido, com couro. Eles têm tudo pra oferecer. Tudo. Não é, Joyce? Toda a variedade de tecido. Vocês receberam muita variedade. E a gente quer fazer um convite em especial hoje, não é, Joyce? É verdade. Primeiro, tem uma semana ainda antes do Ano Novo, então ainda dá tempo, porque a agenda da Estofaria Venturini está aberta entre Natal e Ano Novo. Está liberada. É, então a gente quer assim, ó, se você ainda tem alguma coisa pra fazer no Ano Novo, quem sabe ainda dá tempo, não é, Joyce? Dá tempo. E pra quem vai tirar férias, gente, já tem muita gente largando as suas coisas aqui na Estofaria Venturini, pra na volta das férias levar pra casa com tudo lindo e pronto. Tudo prontinho. Então dá tempo já de escolher o tecido, do tecido vir, porque ele é encomendado. Então às vezes leva dez dias, uma semana pra vir, não é, Joyce? Então a hora é agora pra deixar tudo pronto pra depois esperar a família no início do ano. No início do ano. É isso? É isso, hein? Não tem pra mais ninguém, a Estofaria Venturini domina, ó, quando a gente fala num trabalho super perfeito. A Estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. É muito fácil de achar, porque a Estofaria Venturini já tá tomando conta da rua, praticamente. Tá tomando conta. Daqui a pouco vai ser uma quadra inteira, né, Joyce? Mas isso é sinal de sucesso de vocês, né? É verdade. É isso aí. Queremos todo mundo aqui. Hora de love-te aqui no programa. E vocês acreditam que hoje o André me deu bolo? E eu vou ter que mostrar tudo sozinha pra vocês. Tem muita coisa bacana, gente. Então, a gente vai fazer esse programa com a primeira e a segunda parte, porque a love-te é um mundo à parte, não é? E eu prometo mostrar tudinho pra vocês. Porque hoje não vai nem ter tema. Todo mundo tá preparando as suas casas pro verão, pra praia, pra receber os amigos. E a love-te é o lugar certo pra gente pegar aquela peça super diferente. Então, eu vou mostrar literalmente pra vocês toda a loja. Olhem esse garden aqui, se não é perfeito pra praia. Aqui na love-te a gente encontra desde o suplá, o porta-balinha pra receber o convidado, as bandejinhas, as fraseszinhas, tudo que deixa uma casa mais charmosa. Olhem o que são esses puffs aqui, de bacanas, pra criar mais espaços. Afinal, na casa da praia, a gente quer junção, não é? Então, tem que ter muito espaço pras pessoas sentarem. O que são esses vasos, gente? E esses vasos de cactos aqui, ó, não são um máximo. Todo mundo sabe que o cactos é uma super tendência. Olha aqui, o que são as almofadas. Olha aquela lá, ó, de flores, bem tropical, bem verão. Os pássaros, que esses aqui são pássaros de parede. Olhem que lindos, isso aqui não é um charme. E assim a gente vai indo aqui nessa loja. E tem muita coisa. A love-te tem aquele cheirinho super especial, as melhores marcas. Tipo Voluspa, a gente encontra aqui. Abajures, os puffzinhos que tem muito, muito modelo. Isso aqui, gente, eu acho super bacana. Eu tenho na minha casa. A gente pode usar tanto pra botar a roupa que vai pra lavar, quanto pra guardar almofadas. Ele é super legal. E tem um preço muito bom, porque é coisa assim, 100 reais. Olhem as lanternas. Que lindas. Bom, e eu vou puxar a Lia. A Lia que foge de mim toda semana. Não é, Lia? Mas tá cheio de coisa linda pra casa de verão, né? Temos muita novidade. Só coisa linda, gente. Não, o que que tu me diz dessa mesinha aqui de aproximar? A mesinha de apoio. De apoio. Maravilhosa, tu pode botar na sacada, ao lado da piscina, pra servir uns drinquezinhos. Bárbara. Tu pode levar pra qualquer lugar da casa. Serve como mesa lateral, mesa de quarto, é uma peça bem motivosa. E essa cadeira aqui, Lia? Fantástica, né? Fantástica. Uma cadeira de designer, ó. Olha que peça bacana, gente. Um trabalho maravilhoso. Você tem que botar numa varanda, não é? Fica lindíssimo. É show. O que que a gente tem mais aqui? Vamos lá. E essas peças da Patrícia Maranhão, que é da coleção Sailors, que dá um colorido maravilhoso pra casa de praia. Essas peças aqui, ó, da cerâmica Luiz Salvador, que são feitas à mão. É uma cerâmica maravilhosa, de muito bom gosto. As suqueiras. As suqueiras. Que é um convite. Essas mesas aqui, que servem como fruteira, como mesa. Pode colocar suco, pode colocar o cafezinho. E a mesa que ela vai pegar. Pode botar até no banheiro dos cremes. Qualquer lugar da casa. Eu acho bárbara essa peça aqui. É uma peça muito curiosa. Hoje a gente tá dando uma volta por aqui. Essa aqui, também, é da cerâmica Luiz Salvador. Que lindo. Não precisa você botar uma café. Eu posso fazer uma caipirinha aqui, colocar uns petiscos juntos. Aqui também, não é? Também. Da mesma cerâmica Luiz Salvador. São peças maravilhosas. Que dá todo um colorido na casa. Gente, aqui na lovit tem desde a luzinha pra dar aquela bossa. Na varandinha, né? Pra aquele crepeal mais gostoso. O que mais temos aqui? É tanta coisa, não é, Lia? Essas aqui são as marmitinhas, não é? São marmitinhas. Isso é legal até pra levar as coisas das crianças pra beira da praia, né? Pra beira da praia. Olha que linda. Tem um ótimo tamanho, ó. E elas são lindas. São lindas. É sempre pra tu dar de presente pra alguém também é legal, né? Também. A gente tem vendido bastante pra presente. Com uma opção de presente. Vamos vir aqui, ó. Que aqui tem muita coisa assim que lembra o mundo masculino. Mas que tem muita coisa legal pra beira da praia. Elegante também. Olha que legal isso aqui. As tábuas pra fazer os petiscos, né? Eu achei incrível. Esse é maravilhoso. Isso aqui. Eu achei incrível. Não, ele é bárbaro. É um saco pra roupas, né? Lindíssimo. Não, e isso aqui pra botar na área do churrasco? É uma peça fantástica. Não é lindo? Muito bom gosto. Um acabamento super bonito. Maravilhoso. A gente recebeu de novo todas as petisqueiras ali que tu pode fazer um jogo, né? Sim, porque é época de receber. Estampas diferentes. É época de botar um petisco bacana. Olha que lindo. O garrafeirinho, ó. Que tu pode levar. Ai, que bárbaro. É uma peça maravilhosa, ó. Olha que lindo. Pode carregar, né? Botar duas garrafinhas, botar os copinhos. Essa loja aqui é uma tentação, né? Vamos pros azuis? Vamos. Chegaram essas peças aqui também pra casa de praia, ó. Também serve o fumador como petisqueira. Claro. Esses potes maravilhosos. Que é esse apacaxi aqui. Esse aí é fantástico, né? Esse vaso lindo aqui da Etnix, que é uma linha maravilhosa. Tem esse azul margem, né? Olha essas luminárias aqui. Essa é pra dar aquele aconchê. Então convite, né? E aqui, mais uma vez, aquela... Que a gente chamou de fruteira, mesa. Que a gente quiser. Pode colocar também em qualquer lugar da casa. Tá. Pra cá, então, ó. Mais azuis. Eu adoro porque a loja, ela é dividida. Mesmo por cores. Então é o que deixa a gente organizada. Que facilita pra gente achar também. Com certeza. Com certeza. Claro que a gente dá outras sugestões. Tem algumas coisas misturadas. Mas pra gente ir pensando na casa da gente, consegue... Olha que isso aqui não é a cara do verão. Olha a baleia. Maravilha. Ah, que linda! Tem duas não aqui? Olha que coisa mais linda. Fantástica. É uma peça belíssima. Olha aqui, ó, gente. Que lindo. Bem bonito. Não, essa loja é demais, né? Esses aqui também, ó. Pra casa de praia. E pra aquelas assim, ó. Mais retrozinhas. Olha essa bandeja. Essas são maravilhosas. Nós decademos ontem. Tem aquela cara antiguinha, né? Então é incrível. Esse visual retrô. Tá super em alta, né? Super. Aqui, ó. Não. Tu decorar a parte da gourmet com essas plaquinhas aqui. Tem N opções. Não, show. Tem muita coisa legal, gente. Esses quadrinhos aqui também, ó. Fica legal pra colocar, né? Ai, que bárbara, ó. Uma peça bem bonita. Eu achei outra coisa aqui pra vocês façam dormir. Divertido. Olha aqui. Chegaram outros. Olha aqui. Senão é lindo. E essa parte aqui, ó. O que é isso aqui? É um futon? É uma caminha pro cachorro. Ai, que máximo. E olha aqui. Porque os pets também tem que ter um lugar gostoso na casa. Olha aqui. É maravilhosa essa peça. Maravilhosa. Chegaram essas outras aqui também. Os abacaxis que a gente ama de paixão. É, esses aqui também são da Cerâmica do Salvador, que são belíssimos também. Os puffs, o designer da Renata Sader, que a gente tem todas as... Esses puffs eu acho que... Não, e a praia é um lugar assim, ó. Que tu sempre quer dar mais espaço. Sabia, Lia, que nós vamos ter que continuar na semana que vem. Vocês vão ter que ver o segundo capítulo da Lovit. E a gente vai começar direto daqui, né, Lia? Isso. A Lovit fica na Marilã, quase esquina com a... Anitta... Não. Marilã, quase esquina com a 24. Número... 884. E a de quebra ainda tem um café maravilhoso lá atrás. Semana que vem a gente continua tudo daqui. A gente espera você. Música Amém. 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 Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Amém. Época de férias, época de verão e época de fazer os peelings de verão. Eu estou aqui com o Dr. Tadeu Martins da Mesoclínica e nós vamos falar sobre esses peelings que são possíveis fazer no verão em período de férias, não é, Dr. Tadeu? Ou até para quem também não vai tirar férias, porque tem uns que são tão rápidos e tu não percebe nenhum efeito que dá para continuar trabalhando, não é? É, tem peelings que são mais suaves, que não tiram ninguém do trabalho, normalmente são os peelings médios que a gente pode fazer de ambulatório e que requer só algumas, uma ou duas vindas a... Quais seriam eles? É, o que eu mais gosto é o Universal Peel, que é um peeling de fenol. Quando o senhor fala em fenol se pensa que é um peeling profundíssimo que vai tirar 20 dias da circulação. Mas o Universal Peel é um peeling atenuado, é um fenol atenuado, que é aplicado em uma, duas ou três sessões, dependendo do resultado que você quer obter, faz um trabalho sem esta agressividade. Esse peeling de fenol atenuado foi o que eu fiz há um ano atrás e eu fiz duas aplicações, não é? Exatamente, fiz duas aplicações. A aplicação não leva mais que dez minutos, não é? E tu não tem aquele impacto com o peeling profundo. O meu organo não arde. Sim. Para fazer. A maioria dos peelings arde. O Universal Peel não tem ardência nenhuma. É aplicado muito rapidamente com o processo, repete no outro dia, um peeling é chamado superficial, dois peelings com 24 horas de intervalo são os peelings médios e o terceiro peeling que pode ser feito ou no terceiro dia ou no décimo quinto ou no trigésimo. É um mês depois, pode fazer com o mesmo resultado. Tanto faz no terceiro, no décimo quinto ou no trigésimo vão ter a mesma, vão ter os mesmos resultados. E o resultado é muito bom. Ele tira o cansaço, ele faz um certo lift e ele dá um visto para a pele, dá uma boa quantidade. E trabalha também nas rugas finas, não é? Trabalha mais nas finas e médias. Pois é, e esse peeling de fenol light ele também faz tipo uma blefaro química, não é? Pode fazer uma blefaro clínica, clínica química pelo menos na parte de baixo. Sim. Que é a blefara para tirar aquela... Exatamente, dá uma esfregadinha e ele vai fazer com que a pele encolha. A bolsa continua, mas continua para... E em cima não tem como fazer, só na de baixo? Até, é possível, é possível fazer. Eu gosto mais de fazer na de cima com o peeling profundo que é o outro... Daí então tu faz quase que uma blefaro mesmo, não é? Não, faz uma blefaro. Sem intervenção cirúrgica. Sem intervenção cirúrgica. Se passa ele de forma mais demorada na parte superior, na palpa superior e ela provoca um encolhimento da pele. E esse encolhimento tira a flacidez. Sim, esse encolhimento automaticamente ele já faz um lifting. Ele faz o efeito lifting na palpa, mas ele faz um lifting no rosto. Claro. Ele tira essas rugas profundas, tira essas que vão do canto da boca até o queixo, dá uma repuxada completa. Então assim, para casos de... Mais extremos. Para casos onde não temos muita flacidez, porque quando existe um limite nos peeling, cada peeling tem o seu limite. Quando existe muita flacidez, nós passamos a falar em cirurgia plástica. Claro. Aí não funciona com o peeling. Porque o peeling iria tirar as rugas, mas não iria tirar a flacidez. Claro. Então pode fazer os dois, pode fazer a cirurgia plástica e depois fazer o peeling. Porque a plástica, o lifting, o cirúrgico não tira as rugas. Sim. Ele espicha as rugas. Ele aumenta. Estica. Estica. Estica as rugas. Por isso que ela parece que não existe. Mas a formação delas é muito rápida. Claro. E daí, no caso do peeling de fenolite, ele vai tratar essa região e devolver a juventude para essa região. É. Nós temos um rejuvenescimento da pele. Tá. E isso visto histologicamente. Se pegar para o microtrópio eletrônico, nós vamos ver que a pele rejuvenesceu. Houve um reagrupamento do colágeno e da elastina. Sim. Que são os responsáveis pela... Que são os responsáveis pela... Que são os responsáveis pela firmeza da pele. Claro. E isso se reflete no impacto visual, daquilo que a gente vê desta pele. Então, assim, eu tenho certeza que as dúvidas das minhas telespectadoras, normalmente, são as mesmas das minhas, não é, doutor? Então, se eu faço um peeling de fenol de 90%, que é aquele mais agressivo, não é? Exato. Onde eu tenho que ficar 15 dias em casa, porque eu vou ficar muito vermelha, escamando, não é? Isso. Isso. Se eu faço um peeling de fenol, o que vai acontecer? A minha pele vai voltar a ser aquela pele que eu tinha aos 15 anos atrás. Não. Vai mais... Ela vai voltar a ser aquela pele que tu tinhas aos 15 anos. Tá. E daí, naquela pele que eu tinha aos 15 anos, é que começa depois o processo de envelhecimento de novo. Exatamente. Começa novamente o processo de envelhecimento. E é incrível mesmo, porque, como o doutor Tadeu disse, tu vai fazer um lifting, tu vai espichar. Tu faz um peeling de fenol, tu vai devolver a juventude para a tua pele. Numa pele velha. Numa pele velha. Numa pele velha. O lifting cirúrgico, tu faz em cima de uma pele velha. Claro. Eu vi fotos, aqui até no consultório, de pessoas que fizeram o peeling de fenol, e daí tu vê ela com a mesma expressão, sem mudar a expressão, sem nada, só que muitos anos mais jovem, depois do peeling de fenol. Exato. Exato. Isso acontece. É incrível, né? Isso acontece em praticamente todas as pacientes. Obviamente nós temos uma paciente muito enrugada, muito, 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 muito enrugada. O efeito visual posterior é muito grande. Claro. Se é pouquinho enrugada, vai tirar aquelas poucas rugas, vai esticar a pele, vai dar um ar de rejuvenescimento, mas o impacto vai ser menor. É como tu ganhar 10% de 100 reais ou 10% da Mega Sena da Virada. Claro. Esses 10% são os mesmos 10%. Sem dúvida. Representa 20 milhões e o outro 10 reais. É verdade. Doutor Tadeu, me diz uma coisa. E quando a gente faz esse peeling de fenol, o mais forte, não o mais fraco, não é? Porque o mais fraco ele é muito simples, gente. A gente faz, tu esquece que tu fez o peeling, tu só vai notando a melhora da tua pele. Isso. Só isso, não é? Aquelas pessoas que tem a pele muito enrugada em função de excesso de exposição solar. Porque, por exemplo, a minha geração é aquela geração que você tirava no sol do meio dia às três da tarde. Exatamente. Funciona bem para essas pessoas que agora estão arrependidas que tomaram muito sol? Funciona, funciona bem. É claro que o fenol mais profundo funciona melhor. Sempre o mais profundo funciona melhor. Não, eu estou falando profundo. Ah não, essa funciona melhor. Daí ele vai resolver o problema dessas mulheres que tomaram muito sol. É no nível de 90% a 100% das mulheres que desaparecem. O peeling de fenol profundo é o peeling. Eu posso prometer para a paciente prometer as suas rugas que vão desaparecer na ordem de 90% ou mais. E quando é que eu percebo o desaparecimento, já o resultado? No sétimo dia. No sétimo dia eu já percebo o resultado. Porque ele é feito, ele é passado na pele, a pessoa vai para casa com uma máscara de gel, que é como se plastificasse todo o rosto. Sim, até para não tirar os movimentos. Exatamente. A gente precisa plastificar para o fenol ficar agente. Se não, ele evapora, ele vai embora. No sétimo dia se passa um óleo, fora para a paciente de casa, passa um óleo mineral e vai cair uma casquinha que se forma. Por baixo dessa casquinha nós temos uma pele maior. E aquela sensação que a gente tem de carne viva quando tira a... Não tem. Não tem? Não tem. Eu estou perguntando porque eu ouvi na TV uma reportagem sobre o peeling de fenol e que até essa máscara não era de silicone, ela era uma máscara que parecia um gesso. É. E a pessoa não podia nem se alimentar, ela se alimentava com um canudinho. Mas não tem a sensação. Não tem a sensação. Não tem a sensação. A pele só fica vermelha. Ela só fica vermelha. Porque ela está, é uma pele recém formada, então nós precisamos que aconteça uma neo geração, que significa uma geração própria, dos vasos sanguíneos. Tudo vai se criar novo nessa pele. Não, a pele está vermelha, mas não está... Não está em carne viva. Não, não se chama carne viva. Ah tá, porque a gente ouve falar, eu até já ouvi muitas pessoas falando, ai é agressivo e a gente fica com a pele toda, parece que está queimada em carne viva. Não é isso, não é? Não, não, não. A pele só está novinha. Novinha, exatamente. Tem uma leve ardência. Então quando eu tiro aquela máscara de gel, eu já estou com a pele nova. Já estou com a pele nova. Tem que evitar daí o sol. O sol, claro. Tem que cuidar. O ideal é não usar o protetor solar no primeiro dia. Se tiver que sair, sair de chapéu. É, espera um pouquinho. Mas é uma pele que vai resolver tudo. Vai devolver muitos anos, é. É praticamente tudo que a gente precisa com exceção da flacidez extrema. Claro. A flacidez extrema nós passamos por outro capítulo que é a cirurgia prática. Daí a gente manda para a cirurgião, né? Exatamente. Mas é incrível, não é, doutor? E o período de férias é perfeito para isso. É. Porque te imagina que tu sai do teu trabalho com uma aparência e quando tu volta 30 dias depois, tu volta quantos anos mais jovem? É, depende. Se ela estiver muito envelhecida, ela voltará muito mais jovem. É, eu vi assim, ó, fotos assim que a pessoa parece 20 anos mais jovem e não é brincadeira isso. É, eu ouço essa, eu ouço esse comentário das pacientes e dos parentes. É isso aí, gente. Então, ó, quer saber um pouco mais sobre o peeling de fenol, tanto o universal peel, que é aquele peeling mais atenuado, quanto o peeling de fenol, que é o de 80%, não é? Oitenta e oito. Oitenta e oito por cento. Liga aqui para a mesoclínica, porque o doutor Tadeu foi um dos pioneiros a fazer essa técnica, a usar essa técnica aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, é muita experiência, né? Não sei quem é que foi antes de mim ou depois de mim, mas eu fui os primeiros. É muito tempo de experiência, não é, doutor? São muitos peelings. É isso aí. A mesoclínica fica aqui na Américo Vespúcio, esquina com a São Francisco da Califórnia, número 27. E semana que vem a gente volta aqui. Chegando no final de ano, tem uma coisa que todo mundo planeja e quer. Que é arrumar a sua casa, não é, Fabrício? Isso aí. Pois é, mas no final de ano tem toda aquela função de gastos com os filhos, férias. Como fazer para tirar umas férias tranquilas e poder fazer a casa com a Bartz? Tudo bom, Carmen? Tudo bem? Em primeira mão aqui para o programa, para a agenda feminíssima, a Bartz já pensou nisso pela preocupação do seu cliente. Claro. Então pode vir despreocupado, tranquilo, fechar os seus planos, seus projetos que a gente faz para o cliente e o primeiro pagamento vai ficar lá para março, depois do carnaval, quase já na Páscoa. Primeiro pagamento em março e ainda por cima, gente, 24 vezes para pagar. É isso? É uma condição especialíssima para o nosso cliente, para fazer em até 24 vezes, com 90 dias para dar a entrada. Então é uma condição incrível para esse final de ano. Então tu vem aqui, já encomenda o teu projeto, já faz. Se tu não tem arquiteto aqui, o pessoal também é capacitado para montar esse projeto, não é? Sim, sim. E monta o teu projeto, já escolhe tudo. Chega em casa das férias para casa linda e vai pagar lá em março. Pode ir para a praia despreocupado. Tem 24 meses. Isso, que toda a equipe da Bates, desde a parte do projeto até a parte da montagem, entrega toda feita pela fábrica. Então pode ir para a praia descansar despreocupado com a família e quando retornar para o seu ano, para 2018, que é após o carnaval, lá em março, já vai estar... E ainda? Já vai. Minha casa? Toda de Bates? Tem coisa mais linda? Não tem, né? Vai estar tudo perfeito e de quebra ainda, sempre valendo, concorre ainda a promoção para a Bahia. Imagina. Imagina ainda poder... Ainda ganhar as férias. Ainda ganhar as férias. Então é muito para eles. E Fabrício, e é impressionante como a casa é a grande recompensa que a gente tem no final do dia, num final de ano difícil, não é? Quando tu chega na tua casa e tu vê que está tudo engorda... Ah, claro. Uma das coisas que eu sempre falo é que a gente trabalha para que o nosso trabalho nos dê benefícios. Com certeza. Para que a gente possa usufruir do nosso dia a dia com quem a gente mais ama e um dos principais lugares é a casa da gente. É a casa da gente. O mais que tu viaja para lá se tu quer voltar. É, então a gente está em casa com nossos entes queridos, com a nossa família ou com amigos, com pessoas que a gente gosta, curtindo esse bem estar da gente com um produto legal, bacana, que não dê dor de cabeça, é a melhor coisa do mundo. Imagina que você pode ter esta cozinha maravilhosa aqui na sua casa e ainda pagar em 24 vezes com entrada lá para março. É o máximo, não é? E fora isso, gente, além de toda essa condição, a gente ganha um produto impecável, maravilhoso, e ele pode vir em vários acabamentos. Isso. Vamos mostrar, Fabrício, um pouquinho. Vamos dar uma caminhadinha aqui por essa loja linda que a gente quer todos os ambientes. Olha a quantidade. Aqui a gente se perde na quantidade de acabamentos e cores, porque até o nosso pessoal está instruído já para capacitar as melhores combinações, quais são as mais tendências para o ambiente mais rústico, mais espojado. Então, temos várias opções de cores e acabamento nas lacas e também uma infinidade de vidros, de perfis de alumínio, de puxadores, de vários estilos e combinações. Sim, tu pode fazer um projeto totalmente personalizado. Totalmente. Tanto no tamanho do projeto, no estilo dele, que pode ser mais moderno, hoje está também bastante moda, estilo mais industrial, que está muito bacana, a nossa equipe está prontamente capacitada para isso e também com infinidade de cores, lacas ou vidro, enfim, o que quiser fazer. E essa loja é tão linda, gente, que eu acho que a gente nem quer outro projeto. A gente entra aqui e quer tudo que tem aqui, não é, Fabrício? E em primeira mão o lançamento agora, que estamos lançando nesse, foi lançado esse mês agora, em dezembro, essa cor, um vermelho borgonha. Não, ele tocou no meu ponturá, porque eu amo vermelho na decoração. Ele é uma cor que, já com esse acabamento alto brilho, com alta resistência para risco da manhões. Lançamento agora da Batz, nesse finalzinho de 2017, para entrar em 2018. Ele adicionou meus pensamentos. Com essa cor linda aqui. Eu amo vermelho. Eu acho que dá uma energia super bacana na casa, né? Sim, sim, sim. E se o móvel for o Bartz, então, a gente nem fala, porque a gente sabe, tem a certeza que está recebendo qualidade, beleza, não é? Sim. E o comprometimento da fala. E para não deixar que nós estamos na época agora, né? Estamos nas vésperas do Natal. É, ninguém precisa ficar sem, né? Já estamos no Natal. Então, a Bartz ainda preparou um presente especial para quem é telespectador da agenda TV. Sério? O que é? Vamos lá. Trazendo o seu projeto para cá, falando, eu vi no Agenda Feminista com a Carmen, vai ganhar um cooktop de presente fechando o projeto. Não me decepcionem, hein, gente? Ainda ganha um cooktop. Ganha um cooktop de presente da Bartz. Show de bola. Olha, Fabrício. É para encerrar o 2017, né? É com uma cozinha nova, eletrodomésticos novos também. E assim, olha, então eu quero convidá-los para vir aqui na Bartz, que fica na Quintino Boca Iuva 1010, com estacionamento. E quero desejar para vocês, assim, de antemão, um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso. A gente ficou muito feliz de ter vocês conosco esse ano. Eu também. Porque a Bartz é uma empresa que a gente tem gosto, assim, de divulgar. Porque, realmente, tudo que tem aqui é muito lindo, de muita qualidade. E a gente vê que eles se puxam, né? Vocês se puxam, né? Amamos o que fazemos. É, isso é o principal, né? Quando a gente tem amor no que se faz, os resultados, o sucesso, vem como consequência. É isso aí, ó. 24 vezes para pagar. Primeiro pagamento lá em março. Não tem desculpa, né? Não tem. É a hora e agora. E ainda ganha um cooktop. Isso aí, de presente. Não, ninguém merece. Obrigada, Fabrício. Obrigada. Até semana que vem com mais Bartz. Até. Tchau. Tchau.